Para quem imprimir lá fora, em Angola, a Damer oferece um leque variado de opções. Imprimimos jornais a preto e branco e a cores. E para os amantes da cor, também imprimimos revistas. Fazemos livros, livros escolares, convites, folhetos, tudo em papel e não só. Se quiser decorar a sua frota, a Damer faz. Autores e impressão de lonas, a Damer faz. Aqui bem perto sim. Damer, crescendo com Angola. Amém.